Faz uma semana que chora os bastidores das demissões da Amazon no Brasil. Em busca de recolocação do mercado de trabalho, Danilo Estreira quase não acreditou quando recebeu uma proposta para trabalhar na Amazon em abril de 2022. O modelo híbrido parecia se encaixar perfeitamente na sua vida, já que tinha uma filha pequena. Nove meses depois, o sonho de trabalhar da multinacional e entregar equipe de suporte ao cliente se tornou um pesadelo. O profissional está na lista de 18 mil funcionários da Amazon que serão demitidos no maior corte em massa da história da empresa. É uma grande empresa de um setor que está muito em evidência. Sempre é um sonho trabalhar em um lugar assim. Lá as pessoas eram maravilhosas. A empresa tinha uma política também de inclusão, aceitação e respeito que torna o lugar muito bom, lembra? Demissão por Imbail Danilo conta a Tilt que o medo da demissão começou no fim de 2022. Na época, a mídia internacional divulgou o suposto vazamento de informação de que haveria um corte em massa de colaboradores da Amazon. Ficamos preocupados com os boatos, mas não imaginávamos que realmente os desligamentos iriam acontecer. Em nenhum momento, a empresa nos informou e está passando por problema nem nada. Tudo o que sabemos era informações de meios externos. Acrescenta Ao chegar para trabalhar na semana passada, veio o BAC. Havia um Imbail informando que ele havia sido demitido. Cheguei para trabalhar normalmente. Abri o meu Imbail, vi que havia um comunicado dizendo que eu estava sendo desligado e quais eram os meus direitos recisórios. Simples assim. Nenhuma conversa com o RH ou os gestores. Detalhe, foi uma decepção porque a gente fica sem entender, sem saber o que pensar. Ainda, segundo o ex-funcionário do prédio em que ele trabalhava em São Paulo, cerca de 100 pessoas foram demitidas da mesma maneira. Algumas, ele disse que ficaram sabendo demissões através do Twitter e de grupos de WhatsApp. As equipes não entravam todas no mesmo horário. Então, os que chegaram primeiro viram o Imbail e já jogaram no grupos e da internet sobre demissão em massa. Assim, os que entravam mais tarde já sabiam que provavelmente também seriam desligados. Tiveram alguns que o crachá nem passou na portaria de acesso, relembra Danilo. Ainda choro quando penso. Felipe Estrela também foi demitido pela Amazon da semana passada em uma reunião com seu então gestor. Ele fez meu desligamento presencialmente. Me ofereceram o pacote de benefício para que a gente ficasse tranquilo com ele. O chefe disse. Mas nada supera o susto e o choque de ser demitido. O argumento dado a Felipe foi a da redução de gasto. Ele preferiu que a Imatera não divulgasse o local em que trabalhava na Amazon. Já havia informações da mídia internacional de que haveria uma demissão em massa. Mas aqui a gente tem os gestores que venderam uma ilusão de que a empresa estava muito bem no país em crescimento e que não iria ser impactada. Por isso acreditamos que os cortes não atingiriam. Seguimos trabalhando tranquilo, afirma. O profissional deixou o emprego anterior para trabalhar na Amazon há quase dois anos. Naquele momento o salário acima da média das demais empresas e a possibilidade de crescimento parecia uma proposta irrecusável. Ganhava em torno de R$ 11 mil, enquanto as demais empresas oferecem cerca de R$ 8 mil. Foi uma diferença que me atraiu. Fora isso, ele dirigiu diversas competências para a vaga. Para ser bilingue, eu via que ali, por ser uma multinacional, eu poderia me desenvolver e crescer na minha área. No pacote de benefícios diante da demissão, segundo o ex-funcionário, estão ajuda na recolocação de um bônus extra, ambos em dinheiro, além dos direitos trabalhistas garantidos na lei brasileira, como multa e por rescisão de trabalho sem aviso. É uma incerteza porque você não sabe quanto tempo vai demorar para se recolocar do mercado de trabalho. O valor que eles oferecem não compensa as noites de insônia e as crises de ansiedade. Faz uma semana que fui demitido e ainda choro quando penso nisso. A Amazon foi procurado pela reportagem, mas a empresa não enviou o seu posicionamento até a publicação da matéria. O texto será atualizado caso a companhia envie sua resposta. 18 mil demitidos. Na primeira semana de janeiro, a Amazon anunciou a sua maior demissão em massa da história. Quanto 18 mil funcionários em diversas partes do mundo e em todos os setores, incluindo as divisões de varejos e de recursos humanos. O desligamento se equivale a 6% de toda a fonte de trabalho da gigante do varejo online, que atribuiu a decisão dos contos de uma economia incerta e ao fato de ter contratado muito rapidamente durante a pandemia. Calcula-se que a companhia já tenha registrado 1,5 milhão de funcionários em todo o mundo. A revisão deste ano foi mais difícil devido à economia incerta e ao fato de termos contratado rapidamente nos últimos anos. Em novembro, o comunicado adquiriu a decisão de eliminar vários cargos em nossos negócios produtivos. Em livros, também anunciou uma oferta de redução voluntária para bons funcionários em nossa organização de pessoas de experiência em tecnologia, P.X.T. e Fribol, Amda e Gessa e CEO da Gigante Americana, e comunicado aos funcionários. Os nomes dos entrevistados foram trocados a pedido deles. Os nomes dos entrevistados foram trocados a pedido deles. Os nomes dos entrevistados foram trocados.